Olá, que bom encontrar com você neste sábado 17 de fevereiro, onde vamos conversar sobre o devocional Experiências com Deus, que é um convite diário a você ter essas experiências com aquele que pode trazer vida plena para você. Olha o destaque de hoje, negue-se a si mesmo. Em Mateus 16 nós lemos assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A decisão de salvação é uma decisão de meia volta realmente, você decidir deixar as coisas no mundo e viver as coisas de Deus, que eu tenho a certeza e afirmo para você como testemunho. Traz paz, traz deserção, traz esperança. Tiago e João, lá no Novo Testamento, já viviam nessa ideia de você parar de pensar nas coisas do homem e pensar nas coisas de Deus. Olha só o que aconteceu com ele. Eles fizeram exatamente a mesma situação. Eles falaram para Jesus que eles queriam os lugares principais do reino com Jesus. Jesus vem e convida você para algo diferente, ouvindo a você, a você viver os planos dele para a sua vida, viver para você os planos que trazem paz, direção e esperança. São os planos de Deus. Coloque isso na sua vida e perceba o quanto que isso é importante. Não permita que as coisas do mundo sejam principais para a sua vida. Permita com que as coisas de Deus tragam para você direção. São as melhores, são aquelas que vão trazer um futuro de vida e de paz para todos da sua família e para a sua vida também. Resista à tentação de trabalhar pelos seus próprios alvos e depois pedir a Deus para que os abençoe. Olhe para Jesus e perceba os alvos de Jesus e vá nessa direção, porque eles trarão para você prosperidade na sua vida e paz. Me lembro bem da canção do Fernandinho, cantor evangélico, que trouxe para nós uma canção tão linda e forte, que diz assim, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. E ele vem e afirma algo que tem que ser muito forte no nosso dia a dia. Cristo vive em mim. Aleluia! Quando Cristo vive em você, você tem uma vida de paz. Viva com Jesus e tenha essa alegria plena. Que Deus abençoe todo o seu final de semana. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Deus abençoe!